Bi, 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 Bianchinha na área, trazendo mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje está incrível, porque hoje eu vou fazer criança versus adolescente fazendo slime junto com a Franzinha. Eu fui adolescente e junto com a Mayumi. Ei, gatinhos, gatinhas, tudo bem com vocês? E, gente, antes de começar o vídeo, eu duvido vocês deixarem o seu gostei em menos de três segundos. Valendo! Três, dois, um! Deixar que eu gostei. Ah, esse sopro você consegue. Então, bora para o vídeo! Bora! Cheguei da escola! Nossa, como que está calor! Eu preciso beber água! Ah, oi, tia! Oi, minha sobrinha querida! Tudo bem com você? Como é que foi a aula? Tudo bem, sim, tia! A aula foi super divertida! Hoje teve até aula de música! E eu cantei para todos! Que legal, Bianca! Que música que você cantou! Que música que você cantou? Canta para a tia ouvir? Tá bom! Se prepare, tia! Tia! Lá vai! Já estou preparada! Pode cantar! Preciso me preparar! Deixa eu pegar os ingredientes! Aí, pronto! Ai, ai, ai! O que você vai fazer com esses ingredientes de slime? Calma, tia! Não se preocupe! Vai ser uma super apresentação! Ai, ai, ai! Isso tá me cheirando bagunça, hein? Que nada, tia! Eu vou começar! Então, vai começar! Slime é legal e todo mundo quer brincar! Vou chamar meus amigos pra slime preparar! Pega a corda e o glitch do ativador para ativar! E a fortinha mais legal! Ai, eu não acredito que você se sujou de cola, Bianquinha! A sua mãe vai brigar comigo! Ela é muito brava! Foi sem querer querendo, tia! É porque eu acho que eu me empolguei um pouquinho! E eu amo muito essa música! Tá bom, então! Mas vai se limpar que eu arrumo a mesa! Por que precisamos almoçar? Você deve estar morrendo de fome, né? Eu tô com muita fome, tia! Eu vou me lavar rapidinho! Na velocidade do flash! Ai, essa minha sobrinha é um sarro! Prontinho, tia! Moça, você até já colocou pra mim! Você é demais, hein? Ufa! Finalmente cheguei da escola! Que calor é esse, meu Deus do céu! Ninguém merece! Verdade! Tá muito quente mesmo! É! Tá muito quente mesmo, Franzinha! Eu não acredito que vocês estão comendo sem eu! Pronto, acabei! Agora eu vou brincar, tá? Não esquece de tirar o uniforme da escola, hein? Nossa, como ela gosta de brincar! E eu queria saber do que ela tanto brinca! Nem me fale! Toda hora ela brinca com aquele negócio de slime! Aquela coisa gosmeta? Por que ela gosta tanto daquilo? Não sei! Mas parece que é o brinquedo favorito dela! Agora que eu me troquei, eu posso fazer a minha super mega slime! Pronto! Já está tudo aqui os meus ingredientes para me fazer a minha slime! Ei, irmãzinha! Me fala um negócio! Por que você gosta tanto desse negócio de slime? Ele parece cosmento, nojento, sei lá! Porque é super divertido! Vem cá fazer mais slime comigo! Pronto! Olha, primeiro a gente tem que colocar a cola! E essas coisinhas aqui, corante, glitch, pra que servem? Isso é pra deixar a slime super mega linda! Ah, então deixa eu colocar, porque eu não vou colocar a minha mão nesse negócio, hein? Tá, pode pôr! Agora a gente tem que mexer pra depois a gente ativar! Nossa, como você fica feliz fazendo slime, né? Como que pode? Pronto! Agora que já está descurando o pote, a gente pode mexer com a mão! Você vai pôr a mão nisso? Credo, que nojo! Todo mundo melhor que eu! Eu vou é fazer minha unha! Essa minha irmã não sabe o que está perdendo! Irmã, olha, a slime está pronta! Segura! Não! Ai! Não! Ai, que nojo, credo! Toma, toma! Ai, meu Deus! Isso não sai da minha mão! Faz alguma coisa! Calma, irmã! Isso daqui é só uma slime! Não precisa se apavorar! Tira! Tira isso de mim, Bianquinha! Ai, Francinha! Olha, pronto! Pronto! Isso daqui não é divertido? Não! Olha só! Sujou todas as minhas unhas! Ah, Bianquinha! Você me paga! Deixa eu sair daqui! Isso vai sobrar pra mim! Essa menina viu que esses negócios de slime! Além de sujar tudo a casa, todos os móveis, olha só! Sujou as minhas unhas! Agora eu vou ter que gastar um monte pra fazer minhas unhas de novo! Eu amo slime! Olha só que linda! Slime é legal e todo mundo quer brincar! Oi, Francinha! Tudo bem? O que que aconteceu? A Bianquinha, tia! Olha, ela sujou todas as minhas unhas de slime! Agora eu vou ter que gastar de novo pra fazer as unhas! Tudo por causa de slime! Onde já se viu gostar daquele negócio gosmeio? Sério que você não gostou de slime? Eu até que tô gostando! No começo é meio estranho, mas depois que você mexe, fica muito divertido! Olha só que legal! Não acredito! Até você, tia! Tá, me dá um pedaço, já que sujou tudo minhas unhas mesmo! Olha, até que é divertido! Mas isso não faz sentido! Até agora há pouco, eu não conseguia nem colocar a mão! Mas agora parece que é legal! Eu disse, slime é o melhor brinquedo de todos! Slime é legal, então não vou deixar! Vou chamar meus amigos pra slime preparar! Pego a cola e o glitch ativador pra ativar! Então, gente, o vídeo foi isso! Eu espero muito que vocês tenham gostado! Deixe seu gostei aí no canal da Bianquinha! Se inscreve no canal e... E ative o sininho! Um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Opa! Ela saiu! Agora é minha chance! Eu vou pegar um pedacinho de slime e vou colocar na cadeira! Essa não! Ela tá vindo! É melhor eu comer! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto